Renata, pode isso, Renata? Pode educar os filhos em casa? Pode. Na verdade, Cássio, a nossa luta é sobre o direito da família em escolher qual tipo de educação ela pode dar, ou se ela escolhe uma escola, ou se ela escolhe educar em casa. Essa é a premissa principal da nossa luta, que a família tenha esse poder de escolher o que é melhor para os filhos, o que ela entende ser melhor para os filhos. Mas é muita gente, César, fica pensando, gente, mas eu já ouvi, as pessoas pensam, e eu também já ouvi casos de pais que foram levados para o conselho tutelar e tudo, porque os meninos não iam para a escola. E vocês, por exemplo, decidiram, meus filhos não vão para a escola formal, vão estudar, mas em casa. E como é que é isso? Vocês não têm risco de ser presos, não? Não. É muito interessante porque no Brasil existe uma figura que é o conselheiro tutelar, e a função dele realmente é resguardar a criança, zelar pelo cuidado da criança. Infelizmente, a realidade no Brasil é que existem alguns pais que não têm o menor cuidado, menor atenção, deixam seus filhos largados, toxicômonos, drogaditos, alcoólicos. E quando um conselheiro até entra na residência e vê realmente a criança largada, abandonada, os pais muitas vezes ausentes, e eles têm a obrigação, a responsabilidade de intervir. Porém, alguns vizinhos, com a melhor das intenções, não sabendo de uma determinada realidade, fica ou tem a notícia, ah, aquele casal não está levando o filho para a escola. E já projeta, acha que é abandono, né? E a educação domiciliar, o grande objetivo dela realmente é combater o abandono intelectual. Nós queremos potencializar a formação, a capacitação, as aptidões, os talentos, os dons dos nossos filhos para serem bons. E o programa hoje vai ser muito dinâmico, Renato César, já que já está chegando pergunta aqui. Se você quiser mandar sua pergunta para o César, para a Renata, é 31 984029756, 984029756. Tem uma moça que mandou uma mensagem aqui, é uma senhora, uma jovem senhora, ela ainda não tem filhos, mas ela está perguntando o seguinte, ela é de Belo Horizonte. Como é que fica a questão de histórico escolar se o menino não vai para a escola? Quem dá o histórico escolar para ele? Na verdade, a certificação, primeiro eu queria esclarecer e fazer até uma quebra de paradigma aqui. A população brasileira é muito burocrática, ela é muito ligada ao papel e ao carimbo. Então, a preocupação lícita, sim, de ter um papel, um certificado, que comprove qualquer curso, qualquer coisa que a gente faz. Mas o nosso estado, ele provê provas que certificam a criança e o adolescente ao longo da caminhada. Então, se os pais desejarem um certificado, por exemplo, para a conclusão do ensino fundamental 1 e 2, existe já uma prova que a Secretaria de Educação faz. E para certificar a conclusão do ensino médio, qualquer brasileiro portador de uma carteira de identidade vai fazer, agora eles reativaram o Enseja, vai lá na Secretaria de Educação, faz a inscrição, faz a prova e obtém a certificação. Mas não tem que ser maior de 18 anos? Tem que ser maior de 18 anos. Isso, inclusive, essa exigência é relativamente recente por causa do homeschooling, da educação domiciliar. Porque com a educação domiciliar, algumas crianças de 16 já estavam conseguindo ingressar no ambiente de curso superior e houve essa deliberação, não. Para homeschooling, no mínimo, 18 anos. Ah, é? Para todo brasileiro, né? Todo brasileiro que não frequentou a escola. Mas uma criança que vai para a escola formal, quase o ensino médio, às vezes termina com 16, 17 anos. Essa pode... Se os pais entendem, 16, 17 anos, a criança já está com condições de ingressar nesse ambiente acadêmico e... Mas no homeschooling, por exemplo, tem que ter 18. Tem que aguardar. Mas o Enem não vale como... Antes, até o ano passado, essa certificação do ensino médio era pelo Enem. Mas o MEC, por determinadas circunstâncias, optou por reativar o Enseja, não por causa do homeschooling, mas sim por gastos. Para facilitar, inclusive. E é uma prova mais simples. Mais simples. Então, na verdade, nos auxiliou ainda mais. Mas vocês estão... conversam com as crianças... Bom, primeiro, conta quanto é a idade dos filhos de vocês que não está tão perto do ensino médio, né? Nós temos gêmeos de 13, né? E uma pequena de 10 anos. Isso. E eles sabem que só vão poder entrar para a faculdade depois dos 18? Sim. Isso é conversado com eles? Sim. Se não é, eles estão sabendo agora, que devem estar vendo televisão. Estão assistindo, estão assistindo. Beijo para o Gabriel, Davi e que quer o Raquel. A minha intimidade é porque eles são meus sobrinhos. Para quem está assistindo televisão agora, o doutor César era meu irmão e a Renata, minha cunhada. O César, meu irmão, posso falar que você é caçula? Nem rede nacional, né, César? Não parece, é bem verdade. Aí parece muito mais velho que eu. Né, César? As suas canções te condenam. Meus cabelos brancos estão aqui. Mas, inclusive, a gente está conversando sobre isso aqui na TV, porque a gente conversou em casa sobre isso. E já há algum tempo eu estou querendo, César, Renata, vamos lá na televisão conversar sobre isso. Por que vocês demoraram a vir aqui conversar sobre isso? A gente viveu no Brasil uma situação de uma certa insegurança das famílias devido a essa boa intenção dos vizinhos e de moradores e tal. Porque o Brasil tem a Carta Magna, a Constituição, que fala claramente que é um dever do Estado e da família, né, a deliberação e a educação dos seus filhos. Porém, em cidades pequenininhas, algumas cidades do interior ou em locais de acesso mais remoto, essas denúncias tomam uma proporção grande no município, naquela região, e alguns juízes intempestivamente realmente faziam a requisição de que a criança fosse colocada forçosamente numa escola. Porém, pela graça de Deus, em 22 de novembro agora, próximo passado, no Supremo Tribunal Federal do Brasil, já deliberou, determinou, falou que é uma coisa que está tão grande, tão importante no Brasil, nas famílias brasileiras, que todos os juízes estão proibidos de avançar com qualquer processo, não caberá qualquer denúncia contra famílias por causa de ensino domiciliar. Então, houve um sobrestamento pelo ministro Barroso, 22 de novembro. Aí o Supremo Tribunal Federal vai deliberar e definir, né, como que funciona adequadamente, o Congresso depois dá as diretrizes, dá as regulamentações, e agora nós estamos nessa situação. Não é proibido, de forma alguma, aquelas famílias que sofreram alguma denúncia no passado, fiquem em paz porque esse processo não pode avançar, porque realmente o Supremo já está reconhecendo a proporção da importância do assunto e está sendo deliberado. Então, a situação é essa. Com esse sobrestamento, a gente fica bem mais confortável, é muito mais tranquilo, né? Então, vocês podem falar agora na TV. Porque, ó, se o vizinho desligar, então, gente, agora já está no Supremo isso aí. Então, pode. A gente está bombando de perguntas aqui. O pessoal da produção está falando, gente, mas está tendo muita pergunta. Eu, meu Deus, o que eu faço? Ô, diretora, por favor, voz da direção. Vanessa Anício. Pois não. Bom dia, querida. Boa tarde, né? Bom dia. Me diga, o que eu faço primeiro? Eu chamo aquela matéria deles ou eu leio aqui as 50 perguntas que estão chegando? Como somos um programa muito democrático... Pois não. Pode ficar à vontade. Se você quiser chamar o VT, ele já está no ponto. Até parece. Você percebeu? Se quiser chamar o VT, que está no ponto, é porque ele chama o VT. Vamos a uma família que faz educação domiciliada no seu testemunho. Vamos lá. Olá, meu nome é Lauli e eu estou aqui com a minha esposa, Raquel. Oi, tudo bom? Nós somos pais de cinco filhos, a Júlia com 10 anos, Sofia com 7, Lorena com 5, o Lucas com 3 aninhos e a Helena com 1 ano. Nós somos de Aracaju, Sergipe. Nós escolhemos educar em casa porque é o estilo de educação que melhor atende o nosso estilo de vida, a metodologia, o tipo de pedagogia que nós podemos escolher. Ela permite flexibilidade nos horários, principalmente nos ajuda a estar mais tempo com os nossos filhos. Nós podemos praticar a educação domiciliada tanto em casa como na rua. Então, o tempo todo nós estamos em atividade. E além de favorecer que eles tenham a própria dinâmica de estudo deles, né? Desenvolvendo pesquisas próprias, o autodidatismo. Então, isso nos levou a escolher o homeschooling como nosso modelo de educação. No início, algumas pessoas não compreendiam, criticavam, não aceitavam. Mas com o tempo, com o desenvolvimento deles, com o aprendizado, as pessoas foram percebendo que é uma coisa que é boa, que funciona, que eles estão aprendendo e aprendendo bem. E começaram a entender, respeitar e aceitar essa nossa decisão. E a gente tem estado bastante satisfeito em ver o desenvolvimento dos nossos filhos. Bom, é isso. Então, um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado ao casal que deu depoimento lá de Aracaju, Sergipe. 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 Mostra a geografia. Travou aqui agora. Mãe homeschooling. É mãe homeschooling. Mãe homeschooling, sabe? Sabe todas as capitais. Esse casal vocês conhecem presencialmente ou só virtualmente? Sim, nós conhecemos. Presencialmente. E foi um casal determinante, usado por Deus, para nos dar coragem, inclusive. A Laura e a Raquel já fazem homeschooling há vários anos. E eu e Renata estudamos muito o assunto, principalmente a Renata com mais tempo do que eu. E a gente resolveu conversar com alguns casais para saber como é que é, para nos dar mais encorajamento. E eu fiz uma pergunta para o casal. Duas perguntas. Vale a pena? Aí eles falaram, falaram de todos os benefícios. Foi maravilhoso. Aí eu falei assim, e qual é o problema? Eles... Dá trabalho. Então a resposta, quais são as dificuldades? Qual é o problema do homeschooling? Dá trabalho, que exige organização e esforço. Dedicação. E dedicação. E talvez o maior trabalho, pelo menos na sua realidade, é o seu, né Renata? Sim, certamente. Porque eu sei que você é fisioterapeuta, mas também é professora de ensino superior. Você deu uma afastada. Sim, sim. Então não tem jeito da gente se dedicar da forma ideal se a gente não está em casa. Então eu tirei uma licença, eu sou professora universitária. Muitos dos meus alunos devem estar assistindo aí também. Eles são apoiadores também pela internet. Professora, acompanha o movimento. E a gente tem que abrir mão de algo em detrimento dos filhos, né? Então no meu caso foi a minha carreira universitária por um breve momento. Porque os meninos vão crescer, os meninos têm... É com 10 e 13, né? É, estão com 13, daqui a pouco estão com 18 e aí eu retomo as minhas atividades. Mas eu quero ressaltar que é uma coisa que eu quis. É uma coisa... Foi uma decisão muito bem pensada que preenche o meu coração com muita alegria. Você não sei, você está realizada. Não, estou muito realizada em exercer meus dons e talentos dentro de casa também, né? Renata, é interessante porque as perguntas estão bombando. O Adilson faz uma pergunta. Que talvez no caso daquele casal é a Raquel e... A Lauli. A Lauli? A Lauli. A Lauli. Eu já saiba a resposta. Porque, por exemplo, o Adilson... Obrigado, Adilson, pela sua pergunta. Ele fala assim, o convívio social não é importante para a criança? Bom, eles têm cinco filhos, eles convivam socialmente. Mas como é que é? Se tem um filho só e faz homeschooling, se tem dois filhos, isso não prejudica o convívio social? Porque a educação domiciliar, que é um outro paradigma, né? É uma verdade construída que não existe. Que é a questão da socialização. A educação domiciliar promove uma socialização muito melhor, muito mais abrangente. Se a gente parar para raciocinar, os filhos, enquanto na escola, eles convivem, eles têm, sim, uma socialização, mas bem limitada. Por quê? São crianças da mesma faixa etária, do mesmo nível socioeconômico, das mesmas realidades, que saem para o recreio juntos, normalmente agora voltam juntos também. E eles se furtam de ter um convívio mais próximo com nenéns, com adultos, com idosos, porque são muitas horas naquele ambiente. Então, na educação domiciliar, tem os irmãos, tem os pais, tem o ambiente da padaria, tem a igreja, tem o taekwondo, o balé, tem outras atividades na pracinha, onde eles convivem com crianças pequenas, crianças da mesma faixa etária, crianças maiores, adultos e idosos. E eles têm uma capacidade de interagir muito mais desenvolvido e facilitado. Na verdade, quando fala domiciliar, as pessoas geralmente acham que nós estamos confinados ao espaço físico. Mas, na verdade, a palavra mais adequada seria familiar, porque a família participa de modo intenso, não só os pais, os avós, os tios, a igreja. Então, o mais adequado seria educação familiar. Eu estou pensando que é em inglês, é home e house. House é casa, home é lar, né? Exatamente. É porque eu lembro, eu já vi fotos de vocês, os meninos vendo a orquestra sinfônica. Sim, sim, várias vezes. É, cachoeira. Museus, né, visitando. E essas possibilidades são, assim, amplas, são tremendas. Quando você tem a liberalidade, a liberdade de optar qual o melhor dia para eu levar, qual que é a baixa temporada para eu viajar. Qual que é o preço mais barato? Então, a gente interrompe amanhã do estudo e a Renata consegue se deslocar com as crianças. Se eu estou com uma folga, eu vou junto. Então, é museu, é orquestra filarmônica, é gruta, fazer espeleologia, visitar um parque, visitar alguma coisa. Famílias, outras famílias. Famílias, outras famílias. Espeleologia, não é ficar olhando espelho, não, viu, gente? Espeleologia, olha, cara. Brincadeirinha, eu não posso perder a chance de brincar aqui. Mas deixa eu só pegar um gancho nessa pergunta do Adilson. Ontem eu escutei uma mãe homeschooling de 16 anos. Meu Deus. Não, 16 anos que ela pratica homeschooling. Ah, você quer me lembrar adolescente? E ela falou assim, se nós educamos os nossos filhos para servir, a socialização vem naturalmente. E é maravilhoso isso, né? Porque quando a gente educa para servir o próximo, a comunidade, a gente tem mais tempo de ser útil à comunidade. E deixar que a comunidade nos sirva também, né? A igreja, as pessoas, os dons, os talentos das pessoas. Depois, se a gente tiver oportunidade, a gente pode falar do tanto de gente que tem nos auxiliado, com amor, né? Então, se a gente educa para servir, naturalmente a gente socializa essas crianças no ambiente real, não no ambiente artificial. Perfeito. Tem mensagem chegando aqui de Brasília. Quem manda é o William Bessa. Obrigado, William, pela sua mensagem. Em Boa Tarde, nossa família optou por essa modalidade de ensino, que na verdade é um estilo de vida. Os resultados são visíveis na criação de nossa filha. O William tem uma filhinha. Cadê? Em Brasília, já temos um grupo de 50 pessoas que praticam homeschooling. No Brasil, nós somos mais de 3 mil famílias. Conhecem o William? Sim. Vocês se falam, né? É uma realidade, assim, que não dá para escapar. As famílias que praticam se conhecem do Brasil inteiro e do exterior, porque com os veículos de comunicação hoje em dia é muito fácil. Então, nós trocamos livros, materiais didáticos, experiências. Aquele livro de matemática foi maravilhoso. Aquele ali a gente não gostou muito. Olha, eu vou indicar essa abordagem da história, uma timeline, uma linha do tempo para as crianças verem do ponto de vista, inclusive, bíblico. Então, assim, nós nos conhecemos, nós interagimos. Eu nunca sentei para conversar com o William, mas eu me considero íntimo do William e de várias outras famílias, porque famílias que se ajudam. O Valber mandou uma mensagem que é muito interessante, uma pergunta. Pergunta, eu julgo, difícil. Sim. Ele é da cidade de Cordeiro, Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Valber Alves. O Valber diz, olha, eu sou separado e meus filhos moram com a mãe em outra cidade. Gostaria de saber como eu posso intervir para ajudá-los, não só na educação, mas também em seguir os caminhos de Deus. Em famílias separadas é mais difícil, né, o processo de homicídio, né? Educação domiciliar é para todo mundo? Não. Na realidade brasileira, não. Por quê? Se uma mãe é viúva, se uma mãe é separada, se um pai é viúvo ou separado, ou se as crianças são órfãs, os dois pais faleceram, realmente fica muito complicado. Por que eu digo na realidade brasileira? Porque existem países onde a estrutura é tão organizada, tão bem suprida, que até igrejas dão suporte para a viúva ou para o pai, acolhem, e ele pode praticar a educação domiciliar. Mas na realidade brasileira isso é um tanto quanto inviável ainda. Então, a Renata sabe, né, se eu falecer, se nós dois falecermos, a opção, inclusive o colégio do qual os meninos saíram, a gente tem muito carinho, muito amor pelo colégio, éramos muito participativos, nossas crianças voltariam sem problema algum. Por quê? Seria uma impossibilidade. Para praticar a educação domiciliar, homeschooling, tem que haver a presença da mãe ou do pai. É, você acabou, vocês acabaram respondendo a pergunta, a participação de uma ouvinte, de uma telespectadora, que disse assim, me interessa pela educação domiciliar já há muito tempo, tenho lido, estudado, interagido com pessoas que a praticam. Minha pergunta é, como começar? Eu me sinto extremamente incapaz de dar conta de cuidar de todas as coisas em casa e também dedicar tempo a ensinar filhos, principalmente filhos pequenos. Por onde começar? É possível para todos os tipos de pessoas? Bom, vocês já falaram que para todos os tipos não é possível, né? Olha, eu acho que não é possível por causa da realidade que nós estamos vivendo agora, né? Dessa questão da regulamentação e tudo. Mas é possível sim, basta que a mulher tenha um pouco de disciplina e como a mente é tão escolarizada das pessoas, as pessoas acham que a gente está levando a escola para dentro de casa e não funciona assim. Sim. Não funciona, né? Não é uma escola dentro de casa. Não é uma escola dentro de casa. Então, todo momento, quando a mãe está na cozinha, quando a mãe está lavando, ela está ensinando. Famílias de baixa renda, nas quais o casal tem que trabalhar, que às vezes deixam os filhos com a filha mais velha, o filho mais velho, não tem jeito de fazer homeschooling, tem? É, o primeiro elemento é ver se realmente é inviável que a mãe, preferencialmente, se abstenha do trabalho, o pai. Porque se sentar e fazer as contas é necessário, fundamental para a alimentação, saúde, moradia. Os elementos básicos, porque educação não precisa mais, vocês vão economizar muito com transporte, uniforme, material e tal. Ah, e a formação, César, a pessoa não tem que ser muito capacitada, muito abalitada? Não, não tem. Se a mãe for alfabetizada, o que a gente tem visto no homeschooling, os pais aprendem junto com os filhos, né? Há um paradigma que eu tinha também até três anos atrás, de que para fazer esse tipo de ensino, o pai tem que ser um mestre em todas as áreas, eu tenho que ser professor de história, eu tenho que ser um professor, não. Você aprende junto com o filho. E uma das famílias que nos incentivou muito a fazer, que a gente também recebeu, fizemos um aconselhamento, recebendo o aconselhamento dessa família, a mãe muito simples, o pai muito simples, e a mãe, junto com os filhos, estudando, ela não tinha segundo grau completo, resumindo, depois de alguns anos, ela fez ENEM, passou e está fazendo faculdade agora, graças ao acompanhamento dos seus filhos na educação domiciliar, e ela está conseguindo fazer um curso superior, dessa forma que a gente explicou inicialmente. Então, a não ser que seja vital, que não dá para sobreviver, eu creio que a palavra de Deus fala assim, que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, vai ter que andar de ônibus, vai ter que regular com a alimentação mais simples, vai ter que fazer isso e aquilo. Às vezes vale a pena, porque é um período de vida relativamente curto, com relação à formação dos seus filhos, e posteriormente vai ter a liberdade, a oportunidade de se engajar, ambos. Muitas famílias, nós convivemos com algumas famílias bastante simples, muitas, as mães desenvolvem um ofício dentro de casa mesmo, né? O que está acontecendo comigo, né? Estou envolvida em diversos projetos dentro da educação domiciliar. Ofício remunerado não, né? Sim, às vezes ela desenvolve um artesanato para vender, né? Alguma coisa, uma comida congelada para vender. Então, as mães muitas vezes trabalham, mas não trabalham informal dentro de casa. Entendi. Então, é uma maneira de ter renda e fazer. Perfeito. Vamos ver mais uma família que faz homeschooling, né? Vamos mais um depoimento. Olá, eu sou o Diego, essa é minha esposa Ingrid, e os nossos filhos Josué, Estevam, Sara e Ana estão chegando. Somos de Paba, Minas Gerais. E decidimos praticar o homeschooling porque cremos que este é o sistema mais adequado para a formação integral do ser humano. É no seio da família onde as nossas crianças podem associar a matéria à vida. E onde ensinamos não apenas números, mas ensinamos o significado da existência, o significado da vida. Um ensino completo. E também acreditamos que não há professores que amam mais os filhos do que os próprios pais. E o amor é a essência fundamental do ensino. Nossa família, tendo condições e tendo esse contexto propício para exercer o homeschooling, não há por que terceirizarmos ou passarmos para o Estado a responsabilidade da educação dos nossos filhos. Observamos mudanças significativas no comportamento deles. São pessoas bem associáveis, pessoas com um raciocínio rápido, que interpretam adequadamente diversas situações e que nos surpreendem com a capacidade deles. E recebemos também críticas por isso. O homeschooling, embora seja o primeiro sistema de ensino existente muito anteriormente ao sistema tradicional, ele ainda hoje quebra paradigmas, porque de fato vivemos uma inversão de valores e dado o contexto da nossa sociedade e da nossa família, causa estranheza em muitas pessoas, embora seja o que há de natural da essência do ensino no ser humano, pai ensinando para filhos e ali no contexto familiar, vivendo uma vida completa. Obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado, Ingrid, pelo depoimento. Ô, gente, tem que ter muito filho para fazer roupa. O Diego aí, tu com quatro. Na verdade, o homeschooling, ele propicia que as famílias cresçam, né? Porque muitas famílias, às vezes, têm um filho só, dois, com a preocupação, gente, não vou conseguir prover, não vou conseguir prover a escola particular que eu quero, os cursos de inglês. E o homeschooling liberta as famílias desta preocupação. Uma preocupação que muitos têm, mais um telespectador mandou aqui, é a questão da socialização. Tem um telespectador que mandou, vocês já comentaram, vou pedir que vocês comentem novamente. Vou juntar a socialização com o depoimento de uma telespectadora que diz assim, Sou professora e cristã e defendo a educação na escola, pois a socialização proporciona aprendizagens importantes. Não podemos criar nossos filhos em bolhas e sim educá-los para a diversidade. A nossa querida não mandou o nome, mas ambos falam de socialização. Parece... aqui, ó, mais uma pergunta. Mais uma... acho que a grande preocupação é essa. Como fica a socialização da criança, no caso da minha nora, que é educar meu neto em casa. E eles moram dentro da mata atlântica. Mas fica apenas uns quatro, três ou quatro quilômetros da escola. Dali para levar na escola, né? E a pessoa elogia que o tema está excelente. Três telespectadores preocupados. A educação no Brasil, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, ela é voltada muito para esse social, para essa socialização. Muitos pais colocam seus filhos em escola para socializar, na verdade, e não para receber instrução formal. A socialização, na verdade, é uma consequência de uma convivência, né? E essa convivência, os pais acham que nós estamos confinados em casa. Gente, nós saímos... Bolha, né? Foi a intenção. Nós saímos todos os dias de casa e convivemos com N pessoas diferentes, né? Então, por exemplo, nós recebemos aula de botânica de um senhor que é agrônomo, viúvo da igreja, que nos dá aula, né? Nós visitamos orfanatos, asilos, a gente vai para a pracinha, né? Então, assim, nós temos o tanto de visitas que nós recebemos em casa esse ano por causa... E fazemos. E fazemos. Então, existe, sim, uma socialização fora da escola. Eu acho que nós temos que quebrar esse paradigma que a escola é o lugar de socialização. E, pelo contrário, assim, eu entendo, a professora respeita a posição, mas o que a gente quer na educação domiciliar é uma melhor socialização, é expandir as possibilidades. Porque quando a gente sai da caixa, que é a escola, você enxerga um mundo que se abre. Então, nós começamos a ver que a bolha, muitas vezes, é esse ambiente acadêmico regular, formal. Se possível, por que não estourar a bolha e partir para outros conhecimentos? Então, o que eu falei no bloco anterior, que é um ambiente muito controladinho, mesmo a faixa etária, mesmo nível socioeconômico, mesmo a escolarização, tudo igualzinho. Isso não é real socialização. E quando você amplia os horizontes, as possibilidades, o convívio com outras faixas etárias, o convívio com as crianças mais carentes, mais abastadas, idosos e jovens, se faz possível. Nós temos aqui mais participações. A pessoa não disse o nome aqui, mas ele fala que pratica homeschooling com a filhinha dele, de um ano e cinco meses, e se preparam para receber mais um bebezinho em fevereiro. Eu acho que homeschooling também ajuda, realmente, o crescimento vegetativo. As famílias estão crescendo. Dos cristais, né? A minha pergunta, outra pessoa manda aqui, pede para eu mandar um beijo para a Elane e para a Eishla. Beijo mandado para a Elane e para a Eishla. Ela pergunta se no homeschooling vocês pagam professores particulares para darem aulas em casa. Sim, tem algumas aptidões e algumas situações que a gente acha que é interessante explorar também, porque na educação domiciliar sobra tempo, dá tempo de tudo, né? Então, aquela correria que eu vivia anteriormente, que a Renata vivíamos, acabou. É muito mais tranquilo no nosso ritmo. Então, por exemplo, eu não teria condições de ensinar para os meus filhos Taekwondo, numa forma mais marcial, organizada. Então, a gente paga uma academia. Eu e meus filhos fazemos juntos, né? Com o mestre e nos desenvolvemos, tal. E a Renata, com a Raquel, por exemplo, leva no inglês. A gente não tem um toff no inglês. Então, balé e essas outras aptidões. Uma música, por exemplo, nós não temos essa formação, que é um pouco mais complicado, inclusive de aprender junto, né? Que tem questão física também. A gente contrata, não tem qualquer problema. Qual que é a academia que você faz? Balé, César? É, Cássio, mas existem pais que sim, que contratam professores. Inclusive, existe uma família do Sul que está fazendo um cadastro nacional de professores que querem auxiliar as famílias. É como professor particular? É como um consultor. Então, ele elabora, às vezes, um plano de ensino, às vezes, um currículo naquela área, supervisiona. E, às vezes, professores como tutores mesmo, né? Para estar acompanhando as famílias. Às vezes, nas famílias, que é uma coisa, uma realidade bem estabelecida nos Estados Unidos, igual nós conhecemos famílias de todo o Brasil, as famílias de Belo Horizonte já podemos nos ajudar. Então, por exemplo, você, professor de História, eu, médico, Renata, numa outra área, e a gente faz esse auxílio pontual, né? Então, a gente tem tutoria de História, de Matemática, de Português, né? Eu estou falando os nomes, você deve até lembrar das pessoas. Agronomia, gratuito, porque são pessoas que se prontificam a ajudar, né? E resolver problemas pontuais ou mais elaborados, e é muito tranquilo isso aí. É, o bom de ser parente professor, né? O senhor tem parente de todas as áreas do conhecimento, né? Sim. Pior que é mesmo, exatas biológicas e humanas. Bom, pediram-me mandar um beijo aqui, um abraço para Tarsila, ou para Souza, ou para Souza, beijo e abraço mandado. Mas nós temos mais um depoimento, nós temos muitas famílias fazendo homeschooling. Vamos a mais um depoimento de famílias? Meu nome é Humberto, eu e minha esposa somos daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e temos dois filhos, um de quatro anos e meio e outro de três anos. E há um mês e meio, nos tornamos pais adeptos da educação domiciliar. Tomamos essa decisão baseada na Bíblia, que em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, no Salmo 127, 3, nós vemos que os filhos são nossa herança, e que compete a nós, como pais, educá-los nos caminhos do Senhor. Então, eu e minha esposa decidimos que seríamos capazes de fazer isso melhor, educando nossos filhos em casa. Em termos de desenvolvimento, nesse mês e meio, sentimos que eles melhoraram muito a capacidade de concentração durante as leituras, durante as histórias que contamos, melhoraram muito a capacidade de narrar essas histórias e também de fazer atividades típicas da idade deles, como recortar, desenhar, colar pedacinhos de papel, figuras de papel, e eles melhoraram bastante nisso. As críticas que nós ouvimos a respeito dessa nossa decisão são as críticas normais, dizendo que nós estamos criando os nossos filhos numa bolha. Mas, neste momento, por exemplo, estamos todos aqui, como família, em um dos parques de Belo Horizonte, e os meninos brincando com as outras crianças aqui do parque, interagindo com as outras crianças do parque, se socializando com as outras crianças do parque. Educação domiciliar não é prisão domiciliar. É só pegar o tempo que seria dedicado a outro espaço para aprender, esse tempo agora é feito em casa. É isso aí que é a educação domiciliar. Muito legal, olha, o recreio, com certeza, ele é mais tempo do recreio do que na escola. E você convive com crianças de todas as idades, que a escola restringe, né? Ela fala assim, os pequenos não convivem com os maiores, como se fosse uma virtude, né? Então, é muito interessante. O Tiago, ele fala assim, olha, eu, junto com a minha esposa Rafaela, nós ainda não temos filhos, mas pretendemos fazer homeschooling. Qual o conselho que César e Renata dão para um jovem casal que muitas vezes pode sofrer até mesmo preconceito de parentes mais próximos se disserem que querem educar os filhos em casa? Qual o conselho que vocês dão? É, não façam disso um cavalo de batalha, né? Não usem esse assunto para causar qualquer beligerância ou conflito, mas que vocês falem, ó, nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos que eles sejam o mais capacitados possível, a gente quer dar o melhor que tem. E temos estudado e temos visto que o melhor está sendo realmente a educação domiciliar. O doutor Humberto e anteriormente o Diego também fazem a colocação de que os melhores professores para os filhos são os pais, porque no ambiente da educação domiciliar, cada aluno é muito importante, é o VIP, né? Enquanto aquela solução do problema não for definida, você não avança para a etapa seguinte. Enquanto ele consegue se desenvolver mais, você tem a oportunidade de dar linha. Então, com esse tipo de mentalidade, que você está dando o melhor que é possível dar, eu creio que a família que ama de fato os avós, os outros parentes aí, vão apoiar, vão estar junto com você e vão agregar mais recursos e talentos para essa capacitação. A família Góes manda aqui um grande abraço, né? Diz assim, nós somos homeschoolers e agradecemos a oportunidade de abordar o tema na Rede Super. Um prazer, ainda mais que a homeschooling está muito ligada à Igreja Cristã Evangélica, não é isso? Sim, e a católica também. A católica também faz, né? Sim, sim. E pessoas de outras religiões e que não têm credo, inclusive, porque resgata o entendimento que nós vemos ser bíblico desta responsabilidade prerrogativa da família, né? Da formação educacional e moral dos seus filhos. Então, aquelas famílias que sentem que algo que está se perdendo na sociedade moderna, esse conceito de autoridade, responsabilidade, amor ao próximo, essas famílias todas têm abraçado a educação domiciliar. E especialmente as famílias cristãs, que têm a palavra de Deus, e como o doutor Humberto falou várias vezes, tem Deuteronômio 6, Salmo 127, várias outras passagens que dão esse encorajamento pra gente. Mais uma, nós estamos bombando de participação. Muito obrigado a você que está mandando o WhatsApp por 31-98402-9756. Pode continuar mandando, depois vou pedir o César e a Renata pra ver se arrumam mais espaço na agenda pra um outro programa, porque com certeza não conseguiria ler todas. Boa tarde, sou mãe de cinco filhos, está vendo minha tese, homeschooling, aumenta a família. E os educo em casa. Tem sido muito gratificante estar com eles e vê-los aprender de forma tranquila e eficiente. Que através do programa, outras famílias possam conhecer essa opção de ensino que tanto beneficia a família e a sociedade como um todo. Deixando bem claro, então, que a partir de novembro, desde novembro, foi pro Supremo, Existe uma suspensão das ações em curso contra as famílias que educavam em casa. São poucas ações, não são muitas. Até que o Supremo defina a constitucionalidade do ensino domiciliar. Isso pode levar dois meses, mas pode levar dez anos. Então, enquanto isso, todas as famílias estão resguardadas. É um período bom. E caso aconteça, só aproveitando a oportunidade, de alguma cidadezinha ou algum conselheiro tutelar que ainda não está sabendo, ou um juiz também, porque tem várias cidades que não se praticam homeschooling, várias pequenas localidades. E pode acontecer, então, se a família está nos vendo, acontecer isso, receba o conselheiro, abra suas portas pra ele, explique o que você faz, e pega esse sobrestamento do ministro Barroso, 22 de novembro de 2016, pega na internet, tem, e é presente, ó, para por aqui, porque não pode avançar, tá tudo tranquilo. É decisão do Supremo, né? Meu nome é Mônica, tem que ter uma mensagem, eu sou de Belo Horizonte mesmo, não conheci essa forma de educação, mas já estou amando. Mas tem sempre uma ou outra disciplina que nós não dominamos muito bem. É o que fazer nesses casos? É o caso do professor? Sim, sim. Nesse caso, é só você contactar um professor e ele, esporadicamente, ou frequentemente, ele leciona na sua casa. Agora, por exemplo, a Renata não é física, né? E os meninos já estão estudando física, então, ela não domina muito bem, mas ela consegue ler um livro de física junto com os meus filhos, fazer experimentos de física junto com eles, e eles vão aprendendo juntos. Eu aprendi magnetismo em 2016, e eu sou formado na Federal. Então, assim, porque eu vi a aula deles lá, e eu fui pegando um pouquinho e aprendendo junto. Então, essa é uma visão interessante. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto